Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Seja bem-vindo. No programa de hoje nós iremos falar sobre a Fazenda da Esperança. Não sei se você se lembra mais lá, pelo finalzinho no mês de julho do ano passado e também no início do mês de agosto. Nós fizemos até a reprise do programa em que estiveram aqui conosco o Frei Hans e o Nelson. Falamos sobre a Fazenda da Esperança, o início de tudo, a inspiração do Frei Hans e do Nelson, de toda aquela equipe maravilhosa. Reprisamos esse programa algumas vezes. A TV Nazaré teve a honra e a graça de receber aqui o Frei Hans e também toda a equipe da Fazenda da Esperança e falamos muito sobre a importância da Fazenda da Esperança aqui na nossa Arquidiocese. O programa de hoje vai tratar também da Fazenda da Esperança, já tendo passado um pouco mais de seis meses da vinda do Frei Hans aqui e já se completa um ano, já se completou o ano agora, nesse início de março, que o primeiro acolhido foi recebido aqui na Fazenda da Esperança. Então nós vamos conversar um pouco sobre, mais uma vez, a Fazenda da Esperança, que é um tema que eu gosto muito, tem um apreço muito grande e estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o diácono Marcos Vinícius, que é diretor administrativo e diretor espiritual. Posso dizer assim, não é, diácono Marcos? Seja bem-vindo. Boa noite ao nosso programa Janela Aberta pela primeira vez. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. É, eu faço realmente a parte administrativa da Fazenda, né? E aos sábados, na minha presença lá, é o momento de nós rezarmos juntos, né? A parte espiritual, onde tem o momento da nossa celebração, adoração, é o que eu faço lá nesse período. Ok. Também estamos recebendo o Júlio José, que é padrinho. Padrinho é uma pessoa que acompanha, que orienta. Depois a gente vai saber um pouco mais o que é essa função de padrinho na Fazenda da Esperança. Seja bem-vindo, Júlio. Boa noite. Boa noite, Tela. Tudo bem? É uma alegria estar aqui, né? Tentando passar um pouco da experiência que a gente vive lá dentro com os meninos, né? Algo que edifica a minha vida e que eu espero que edifique também a vida deles, que estão sendo acolhidos por nós nessa experiência de um ano com eles. Diácono Marcos, a primeira coisa que eu queria lhe perguntar é o seguinte, direção administrativa e financeira, a gente, me lembro da rifa que a gente falou aqui, do carro, foi tudo bem com aquela rifa? Graças a Deus, o carro foi uma bênção de Deus, né? Realmente foi um sucesso muito grande, conseguimos arrecadar para a manutenção nossa da Fazenda e isso foi um pontapé até nas construções das casas, né? O ganhador do carro, infelizmente, não foi de Belém, mas foi alguém que comprou na Fazenda, em Guará, né? Em Minas Gerais. O ganhador de lá, né? Foi, assim, um momento muito importante para a gente dentro das nossas ações. Tiveram muitas outras boas também, né? Para captar recursos, mas o carro realmente foi um destaque para todos nós em 2015, né? Como uma arrecadação boa para todos nós. Nesse, o domingo passado, a gente soube, a TV Nazera também já anunciou, foi, diríamos assim, a saída, né? Se completou um ano do nosso primeiro acolhido que esteve aqui, conosco na Fazenda da Esperança. E nesse primeiro ano, qual é, assim, o balanço que a diretoria faz? Eu sei que existem vários diretores, desse primeiro ano de trabalho efetivo, né? Da Fazenda da Esperança. Olha, a gente está impressionado e a gente diz que é um verdadeiro milagre o que foi feito dentro da Fazenda durante o ano passado. O que nós fizemos dentro da Fazenda realmente seria impossível se Deus não tivesse proporcionado tudo aquilo, né? Agora, nesse primeiro ano, a grande graça é a gente devolver à sociedade o primeiro jovem que está completando um ano, que dentro da proposta da Fazenda, a proposta da Fazenda é um ano, né? Onde ele vai viver esse tripé nosso, que é a espiritualidade, a convivência em família, né? E a parte laboral, o trabalho como uma forma pedagógica, né? E a gente está entregando agora no dia, foi ontem, né? A entrega do certificado e com a presença do Dom Alberto na Fazenda, celebrando o envio do... Ah, recebe o certificado, né? Recebe o certificado, né? Ah, que legal. Ele recebe o certificado de conclusão do ano dentro da Fazenda, né? Agora, Marcos, eu vi que teve também um apoio muito grande de toda a sociedade. Isso foi muito importante na Fazenda. Muita gente aqueceu as propostas que a Fazenda fazia de angariar recursos, porque é uma obra, obviamente, de Deus e Deus intervém, mas a necessidade de construção de casas e de recurso financeiro muito grande e a receptividade também foi boa, né? A sociedade recebeu isso com braços abertos, né? Foram vários empresários, vários setores realmente da nossa sociedade que contribuíram para que a Fazenda começasse e caminhasse como está hoje, né? Porque a droga, ela é um problema social e ela não escolhe classe social. Ela tanto é... não escolhe classe, enfim. É um problema que atinge todos nós. e a gente, querendo ou não, parentes, próximos ou tem esse problema, o envolvimento com a droga. Então, a sociedade está sensibilizada com isso, né? Com a proposta da Fazenda e ajuda mesmo, né? Com alguns eventos, né? Porque quando o jovem chega conosco, na verdade, a gente percebe quanto o jovem que está nessa vida, ele é desfigurado, né? Pela droga, né? E nós que fomos criada a imagem e semelhança de Deus, né? E a gente pega um jovem com a imagem totalmente desfigurada, não se parecendo mais nem com o ser humano, nós acolhemos dentro da Fazenda, né? E dentro dessa proposta de um ano, é o que a gente está devolvendo hoje o Mike, né? Com a imagem e semelhança de Deus recuperada, perdida, né? Então, a sociedade viu isso como algo importante dentro da nossa capital, né? Então, ajuda muito grande o grupo de voluntárias, dos empresários, do governo do estado, que nos ajudou bastante, a prefeitura, né? O Ibama, a Caritas e várias instituições ligadas, grupo humano que doou o carro para a nossa rifa, que a gente teve essa arrecadação boa, né? Enfim, há o envolvimento de todos, a gente percebe isso. E a Fazenda está localizada onde? O telespectador pode até perguntar, mas onde é que está a Fazenda da Esperança? Você já fez um programa aí, mas muita gente está ligando agora e perguntando, pode estar ligando na televisão agora e perguntando, onde que está localizada a Fazenda da Esperança? A localização da Fazenda é muito fácil, né? Fácil acesso. Qualquer um pode conhecer a Fazenda da Esperança, que fica na estrada do Mosqueiro. Antes de você chegar já dentro da ilha do Mosqueiro, né? Antes de você chegar naquele portal de entrada da cidade, à esquerda você vai ver uma placa, Fazenda da Esperança. Ah, tá. À esquerda. Então, ali você vai ver a placa e vai entrar cinco quilômetros. E a porteira está aberta, né? E você pode visitar qualquer dia, qualquer hora, a Fazenda da Esperança e conhecer o que a gente tem feito lá. Muito bem. E o Júlio, como eu falei, ele é um padrinho. E eu queria que ele dissesse para nós, o que é um padrinho dentro da Fazenda da Esperança? O padrinho é aquele que tem no seu coração desejo de doar a vida por aquele que está precisando de vida. Como o Diácono falou, nós acolhemos pessoas literalmente transfiguradas pelo uso da droga, do álcool, ou simplesmente porque perdeu o sentido da vida. Então, eu, como já fui acolhido um dia, tenho no meu coração o desejo de vindar a minha vida por ele. No sentido, tudo aquilo que me fez renovar a minha vida, tentar passar para ele. Seja na dinâmica da acolhida, seja na dinâmica espiritual, ou também nessa convivência no que diz respeito a uma família. Que se a gente não consegue, no ano que o jovem está acolhido conosco, passar para ele essa dinâmica de família, então a gente não está fazendo o nosso papel. Que vem muito ligado, né? Deus, família, tudo isso numa ligação bem junto. Aí o padrinho é aquele que vai fazer família durante o ano com esse jovem. É aquele que realmente está disposto a dar a vida por ele. O padrinho é o que acompanha o período de acolhimento, é isso? Exatamente, é aquele que acompanha de perto. Tem, como o Sr. Marcos falou, tem a equipe da diretoria externa, que são aqueles que são responsáveis por angariar fundos, para que a fazenda possa se manter. E o padrinho é aquele que está preocupado com a vida interna. A organização da fazenda, no sentido da estética, e também a preparação dos meninos para a vida comum. Na vida comum dele, ele já vive lá dentro. A gente tenta colocar ao máximo essa dinâmica. O jovem não está aprendendo lá para colocar em prática aqui fora. Não, ele já coloca em prática dentro da fazenda o que ele vai viver lá fora. Então o padrinho é esse que vai acompanhar ele nessa dinâmica. Ele pode já viver essa realidade dentro da fazenda. E o que levou você a querer ser padrinho? O que levou alguém a querer ser padrinho de uma experiência bem nobre, bonita, mas o que desenvolveu em você o desejo de ser padrinho? Eu, no meu ano de recuperação, vi pessoas felizes, pessoas concentradas e concretas. E elas me fizeram ter esse desejo de estar na fazenda do um na vida pelo outro. Que foram eles que me ajudaram quando eu mais precisei. Quando eu não estava entendendo nada, quando por um momento eu pensei em desistir, quando por um momento não fazia sentido mais a caminhada, com a alegria daqueles que estavam doando a vida, sem preocupar com o tempo, sem preocupar se está recebendo dinheiro ou não, porque o trabalho de padrinho é um trabalho de doação, realmente. Não recebemos nada por isso. Realmente eu estou doando a minha vida e outros padrinhos que venham, é nesse sentido. Então eu encontrei pessoas felizes nesse sentido. Eu sou feliz porque eu estou dando a vida pelo irmão. E isso tocou muito em você? Muito. E esse aspecto foi importante para o seu processo de superação da sua dificuldade? Perceber que havia pessoas ali que se entregavam, que se doavam? Sim. Porque na realidade o processo da fazenda é baseado no estilo de vida do Evangelho. Então o Evangelho colocado em prática, ele transforma a vida. E eu não podia aprender o Evangelho somente pela leitura. Ele tinha que ser concreto. E os padrinhos foram as pessoas que me mostraram concretamente como viveu o Evangelho. Então sem eles eu creio que não poderia. Porque a palavra pela palavra, como diz São Paulo, a letra é morta. Tem que ter o ato concreto para que possa vir e gerar vida. Então o padrinho foi essa pessoa que me fez ganhar a vida. E eu espero poder também estar passando a vida para os outros que estão sendo acolhidos hoje. Então a minha maior motivação é aquele que a gente acolhe. Como a fazenda costuma dizer, qual é o objetivo, a essência da fazenda? É acolher aquele que está precisando. E o mais precisado, realmente. Então isso dá alegria. Tá certo. E acho que a experiência também que você viveu, colabora e contribui para que você compreenda também os outros que estão passando. Acho que faz um pouco a diferença. Sim, sim, sim. Porque você consegue compreender a luta que interna que deve ser, né? Matar um leão por dia, né? Matar um leão por dia. E o outro também está passando por isso. Diácono, uma pergunta mais fora aqui do script. O que levou você a participar da fazenda da esperança? Eu sei que o diácono participa de tantas coisas que o bispo manda. É um diácono obediente e santo como você é. Mas por que a fazenda da esperança? Foi um convite do diácono Leandro, né? Vendo a necessidade de ajuda, porque o diácono Leandro é o vice-presidente. Presidente é o Dom Alberto Taveira. Certo. O vice-presidente é o diácono Leandro. E vendo a necessidade deste apoio dentro aqui no âmbito do escritório, na parte de convênios e contratos, a parte da administrativa mesmo, ele me convidou para ajudá-lo. E estou aqui até hoje, né? E essa experiência, o que tem lhe trazido? Ter convivido lá na fazenda, conversando com os acolhidos, que você está fazendo direção também espiritual. Como é que isso tem enriquecido a sua vida? Olha, vou fazer agora seis anos de ordenado, né? Ah, seis anos. Seis anos agora em agosto, né? Desses seis anos que eu estou como diácono permanente, esse foi o trabalho que mais me tocou. Eu fiquei assim, impressionado, porque nós estamos lidando com pessoas, com vidas, né? Diferente de você administrar uma instituição, uma outra área. Aqui não. É recuperar vidas. Como eu disse para você, a pessoa chega desfigurada e você vai fazer esse trabalho para o quê? Trazer de volta, né? Que a pessoa busque o sentido para a sua vida. Que a gente vai tentar recuperar para ela isso, né? Isso é formidável. Isso aí não tem preço, entendeu? Eu fico muito, muito grato de poder colaborar com essas pessoas, né? A gratidão é muito grande. Como diz, né? Há mais alegria em dar do que receber. Eu tenho vivido isso. Muito bem. E a fazenda, aqui que nós estamos falando, Nossa Senhora de Nazaré é para o público masculino. Existe a fazenda feminina? Sim, sim. Mas não é administrada por vocês? Não, não. Cada fazenda, porque funciona assim, cada arquidiocese ou diocese, o bispo, ele pede a fazenda para a sua região. Ah, sim. Para a sua diocese. Então, a administração é da diocese, né? Ele pede a fazenda. A feminina, aqui no Pará, é em Abaitetuba. Abaitetuba. É, Abaitetuba. Mas temos outras fazendas e outras cidades. Muito bem. Vamos fazer um apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. Vamos falar um pouco sobre esses projetos da fazenda e sobre o tripé, o trabalho que se faz ali dentro com os acolhidos. Vamos sair daí? Voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje falando sobre a fazenda da esperança. Estamos recebendo o diretor administrativo, o diácono Marcos Vinícius e o padrinho, Júlio José, que tem uma experiência muito grande de convivência na fazenda da esperança. Queria aqui mostrar um folder, importante também para você. Acho que esse, o logotipo desse folder aqui, se não estiver enganado, é o que está lá na entrada do sítio. Não é isso, diácono Marcos? É, na entrada da fazenda. Na entrada da fazenda lá. Na pista também. Na pista. A placa da fazenda. Aqui, fazenda da esperança. Já é bem conhecida. E dentro aqui do, deixa eu mostrar aqui um pouquinho, não vai dar para você ver tudo, mas há um projeto, olha, só olhar aqui, isso, bem aqui, olha, estou aqui tentando mostrar, é um projeto de construção solene, de um complexo, posso dizer assim, né? É um complexo, uma cidade. É uma cidadezinha, super solene, eu conheço, já estive lá algumas vezes, de fato foi uma obra de algumas construções. E como é que está, o que é que já foi construído lá, o que é que, enfim, quais são os projetos, dentro desse complexo, o que é que já foi construído, o que é que falta? É, foi construído, na verdade são sete casas para acolher. Sete casas? Para acolher os jovens, né? Sete casas com quantas pessoas, com quantos acolhidos? 14, 14 em cada casa. São casas mesmo. São casas? É, a Fazenda da Esperança não tem cara de clínica, de pavilhão, nada disso. São residências igual. Residências parece uma ideia de família, é isso? É, igual a nossa. Claro. São ideias de família, de convivência, quarto, cozinha, todos almoçam juntos, estão fazendo suas refeições juntos, cada casa, a gente convive realmente em família. Então o projeto são sete casas, dessas sete casas nós já fizemos duas, nós temos uma terceira casa que não faz parte dessas sete, que é a casa do Júlio, da família, também que mora lá e tem a casa dele. Dessas sete casas construímos duas. Estamos construindo agora, iniciando segunda-feira, a terceira casa e vamos dar início também na construção do refeitório, que realmente a gente precisa de um espaço, porque a nossa capela é muito pequena, quando os parentes vão visitar, uma vez no mês, tem a visita da família, a gente fica sem espaço, nem para a missa, a gente fica sem espaço para fazer uma reunião. Ah, é? É. E com esse problema da chuva, a gente não tem local para colocar eles. Então a gente já está iniciando também, vamos começar, porque não vai dar para concluir que o orçamento realmente está pequeno, para acolher dentro de um refeitório. Nesse refeitório nós vamos ter a nossa padaria, a cozinha industrial e um local para as palestras, onde a gente vai poder acomodar 400 pessoas. Ah, que bom. Então a gente, para este ano, o que a gente pensa e já está trabalhando? A construção dessa casa começa segunda-feira, a construção, iniciar o refeitório e reiniciar também a nossa capela, a nossa igreja lá dentro da Fazenda da Esperança. Muito bem. Quantas pessoas são acolhidas hoje lá? Você tem algum número mais ou menos? Temos. Hoje nós temos 19. Dos 19, tem a família 2 com os seus filhos, né? Então são ele com a esposa dele, o Júlio com a esposa, o JP, que é o João Pedro, mais conhecido como o JP dentro da Fazenda, o João Pedro e o seu irmão, né? E temos o Antônio, então esses são os padrinhos. O coordenador geral é o João Pedro. O resto são acolhidos. São 14 acolhidos hoje. São 14 acolhidos. Como acolhidos são 14. São 14. E temos uma fila de 70 solicitações. Aliás, mais de 70 pedidos para entrar na Fazenda. Então a gente tem trabalhado. Semana que vem provavelmente mais duas pessoas estão entrando na Fazenda, né? Para ingressar conosco. Você de casa pode estar se perguntando como é que eu faço, ou se eu tenho algum problema em relação a essa questão da Fazenda, né? Para entrar, ou se eu tenho algum parente, algum filho. O que é que é preciso para entrar na Fazenda? Pergunta o Júlio. Como é que faz uma pessoa para entrar na Fazenda? Porque a gente está falando assim, a pessoa, como é o sítio lá, eu vou, como a gente diz aqui, de mala e cuia, chegará e entra. Como é que é que funciona? Não, né? Temos o primeiro passo que é o querer, né? O dependente, a pessoa que pretende ser acolhida na Fazenda, ele tem que expressar esse querer dele, né? A família conseguindo, ele escreve uma carta a próprio punho, expressando o desejo de uma vida nova. Então ele manda essa carta para o escritório e imediatamente o escritório manda uma carta resposta para ele que nessa carta contém os exames que são necessários, né? Para que ele possa ser acolhido. Os exames prontos, passando pelo todo o processo de triagem do escritório, passa pelo psicólogo, tudo isso, aí ele pode ser acolhido. É um processo que, a depender, vai em torno de um mês mais ou menos, né? Até menos, a depender de como se conseguem esses exames. Então, mas é necessário passar por esse processo, né? Eu costumo dizer que a triagem já prepara o ficar do jovem na Fazenda, né? Até as triagens que mais demoram, a gente tem um retorno bem mais, né? Como se fosse testando realmente o querer do jovem de estar lá conosco. Mas é necessário fazer essa triagem. De qualquer jeito, nem as normas técnicas permitem. Mesmo se a gente, não, se a gente não vive o evangelho, mas por amor a gente tem que fazer esse processo de acolhida. Ah, você falou uma coisa interessante, o querer. Esse é um fator fundamental, porque às vezes as pessoas podem pensar assim, a gente escuta um pouco isso, né? Ah, eu vou levar meu filho para lá porque pensa que ali é uma casa de internação. Pode levar para lá porque ali pensa que é uma clínica, pensa que é um hospital. A Fazenda não é isso, né, Marcos? Não, não, não. Não adianta. Se o esposo, a esposa quer, a mãe ou o pai querem levar, não é dessa forma. Tem que ter força de vontade dele mesmo. Se ele não quiser, não adianta o pai estar querendo. Ele vai ficar lá 15 dias, um mês e vai sair. Entendeu? Vai perder tempo. Ele tem que querer ele mesmo a mudança, né? Ele tem que ter tomado consciência do que está sendo prejudicado pela droga, ou pelo álcool, ou outro vício, né? Ele tem que já ter essa consciência. Nós já recebemos aí no escritório vários jovens que fizemos a triagem e na hora não quiseram ficar. Teve um que foi para a fazenda e no mesmo dia saiu, porque ele não quis ficar. A família organizou, o pai mandou, mas não é assim que funciona. Era o desejo dos pais. Dos pais. Ah, tá. O desejo dos pais, às vezes da esposa. Teve um que chegou na fazenda e ele não ficou nem uma hora dentro da fazenda e quis ir embora, né? Então, não adianta forçar dessa forma, né? Muito bem. E nós temos também, queria conversar com o Júlio, que ele falasse um pouco, porque ele também pode perguntar, o que é que se realiza dentro da fazenda? Como é esse tripé? O tripé é o trabalho, espiritualidade e convivência. Vamos falar um pouco sobre a importância desse tripé, Júlio? Como é que se faz o trabalho? Como é que a rotina dentro da fazenda? Tenta dar um pouco para nós, um pouco, essa sua experiência. O que é que se faz dentro lá da fazenda? Começamos o dia com o texto. Uma maneira de trazer essa espiritualidade para nós. Todos se acordam, tem onde despertar às seis horas, seis e meia, todos no texto. Depois do texto tem o café da manhã, depois do café da manhã todos vão para o seu trabalho. Hoje estamos construindo o galpão hidropônico, que vamos daqui a uns dias fornecer alface. Tem os bichos, tem a laboterapia da horta e tem outros serviços e harmonia. A limpeza é sem sombra de dúvida algo. Isso faz parte da laboterapia. Então, de oito horas a onze e vinte, onze e meia, tem a laboterapia. Todo mundo tem uma ocupação. Todo mundo tem uma ocupação. É preciso estar ocupado com alguma coisa. É preciso. E elevar o trabalho. No qual sentido? Muitos a gente acolhe que já eram autossuficientes aqui fora. Como assim? Até concursados. Eu falo que tem a sua renda. Ah, entendi. Muitos a gente acolhe que o trabalho não vai ser problema para ele. Mas como eu falo assim elevar? O trabalho para ele ali vai ser a vontade de Deus. Eu falo por qual sentido? Porque muitos vão estar pensando, eu vou estar trabalhando de graça aqui. Mas não. Se eu entendo isso, eu falo vontade de Deus, obediência e tudo mais. Para quê? Se eu entendo essa realidade, eu posso muito bem acolher de uma maneira diferente. Por exemplo, o trabalho pelo trabalho aqui fora, o pensamento final é o dinheiro. E lá que ele não vai ter o dinheiro como recompensa, qual vai ser o lucro final? A tarefa concluída. O dependente químico, ele tem uma grande dificuldade em cumprir metas. Ele sempre começa coisas que deixam pela metade. Então o trabalho na nossa laboterapia é isso. Ele vai começar algo que ele vai terminar. E ele tem que, aos poucos, ele tem que começar a sentir esse gosto. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Isso vai transformando dentro dele. E o interessante é que nas visitas a família vê. Por exemplo, quem trabalha na horta, aí o cara leva lá e diz, mãe, eu que faço isso aqui. Certo. Isso dá uma motivação até para a família, que vê que ele é útil. Ele se sente útil e a família vê a utilidade dele. Muito embora o trabalho... Aí você fala, não, mas ele já trabalhava aqui fora. Não. Mas é levar esse gosto pela vida. A vida perde o sentido muito fácil para quem usa droga. Eu costumo dizer que quem usa droga tem medo de se matar. O uso da droga é uma maneira de querer isso. Mas não tenha coragem, aí vai usar compulsoriamente essa realidade. E o trabalho renova esse desejo, junto com a espiritualidade e junto com a convivência. Por que a convivência também, já passando para a convivência? E a convivência em família? Muitos casos de jovens que a gente acolhe, há um bloqueio familiar muito grande. A falta de aceitação de diálogo é algo que a gente vê... Qualquer traço de autoridade para ele já é sinônimo de bloqueio. E quando ele entra em algo que já tem uma hierarquia que ele tem que começar a obedecer. E ele já começar a trabalhar essa realidade. Em muitos casos, a mãe é a bronca. Ou o pai é a bronca. E dentro da casa, a gente trabalha com dois coordenadores. E a gente costuma dizer, quando o coordenador é mais rígido, o outro tem que chegar e acalmar um pouco. Para que haja esse concílio de família realmente? Vamos dizer que um coordenador fosse a mãe e um fosse o pai, dentro da casa. Então, aprendendo a trabalhar essas dificuldades, fica mais fácil trabalhar aqui fora. Porque a gente está formando pessoas para vir para cá para fora. Eu senti o desejo de ficar dentro da fazenda. Fiz a minha experiência de dois anos fora e voltei para a fazenda. Mas a maioria voltam para a sociedade. E como é que ele vai voltar para a sociedade? Do mesmo jeito que entrou? Então, ele tem que ir em todos os parâmetros da vida. E esse tripé que a gente vive dentro da fazenda, se vive fora também. O diácono, na realidade dele, ele trabalha, ele ora e ele tem a convivência com a família. E está fora da fazenda. Então, nós tentamos entrar e encaixar no jovem essa dinâmica. Que ele pode viver a experiência. A fazenda, eu costumo dizer que não é estrutura. A fazenda é um estilo de vida que o jovem tem que trazer para cá para fora. Se ele entra nesse estilo de vida, ele tem como transformar a realidade dele. E, muito interessante, quando o jovem assume esse estilo, tem uma coisa que é muito fantástica. Ele começa a se tornar pai dos pais. Porque o pai e a mãe já estão sofridos dessa realidade. E a gente acolhe pessoas que têm 20, 30 anos de uso de droga. Que a família já está muito debilitada. E ele, renovado, ele consegue restaurar o ânimo da família. Ele consegue ser essa esperança. Agora, ele precisa ser fiel. A fidelidade dele, junto com o querer inicial, é o que vai fazer com que ele fique bem. Então, o tripé ajuda ele a poder viver também aqui fora, não só lá dentro. Então, ele é ajudado a dar também um novo significado, como você está dizendo. Ele vai trabalhar, ele vai ter uma espiritualidade, ele vai conviver em algum lugar. Mas a fazenda o ajuda a dar um sentido diferente a isso. Porque, por exemplo, lá, ele trabalha. Mas ele não trabalha para ele. Ele trabalha também para os outros. Quando ele faz a limpeza da casa, acredito que, porque não há empregada, né? Sim, sim. Quando ele limpa a casa, quando faz o comer, a comida. Ele está fazendo para ele, está fazendo para os outros. Isso é trabalhado com eles, esse aspecto do que um ato meu repercute em mim e repercute nos outros? Por exemplo. Diga. A gente acolheu um rapaz, hoje, segunda-feira, na quinta-feira. A gente acolheu um rapaz. Na sexta, ele já começou na harmonia. Ele começou a limpar o jardim. E olha que a gente já tinha 15 dias sem, ao redor do jardim, a gente se preocupar. Isso nenhuma casa. E ele foi lá, chegou, assumiu e foi limpar. Quando foi no sábado, o outro jovem da outra casa já estava fazendo isso que não fazia. Eu falo isso como uma experiência em qual sentido? Geralmente, quem fica na harmonia da casa, na limpeza da casa, se preocupa mais com a limpeza interna da casa. A limpeza externa, muitas vezes, é a passada despercebida. A gente só vai fazer quando a gente está perto de uma visita. Isso é para ser feito. Comumente é para ser feito. Mas a gente tem maior empenho... Tem maior empenho... O que o bicho vai dizer na casa suja aqui fora, né, Zeca? Tem maior empenho quando a gente sabe que vai chegar uma visita. Claro. Então, mas se a gente tiver esse empenho sempre, vai estar sempre... E esse empenho dele fez com que transformasse a atitude de alguém que até já estava caminhando. Interessante. Então, esse reflexo é real. Com certeza. Eu tenho que chamar o apoio cultural, mas eu queria deixar uma pergunta no ar. Você que tem experiência. O que você acha que dificulta um processo na fazenda? Um processo que a gente, no popular, no jargão, a gente fala de recuperação. O que dificulta alguém num processo de recuperação, de enfrentar essa etapa de sair das drogas, de ter um autocontrole? O que você acha que dificulta na vida de uma pessoa? Por exemplo, os que saíram, às vezes, da fazenda, os que não tiveram, conseguiram completar o tempo. Eu não gosto de falar de insucesso, de fracasso, porque não se trata disso. Porque, às vezes, as pessoas têm seus momentos, têm a sua história. Mas o que que levou, o que que você acha, na tua experiência, que leva alguém a não conseguir caminhar, apesar de ter oportunidade? Mas daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí, TV Nazaré, a Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando para o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, falando sobre a Fazenda da Esperança. Estamos recebendo o diretor administrativo e também espiritual, o Diácono Marcos Vinícius, que está aqui conosco, e o Júlio José, que é padrinho, que acompanha os acolhidos na Fazenda da Esperança. Queria já deixar os telefones, que com certeza você tem interesse para entrar em contato com a Fazenda da Esperança. É importante também o telefone para você que quer ajudar a Fazenda da Esperança. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os voluntários, sobre pessoas que querem ajudar. Às vezes eu não me sinto capaz, eu já escutei pessoas dizendo, depois do programa que a gente fez, poxa, eu não me sinto capaz de trabalhar com essa situação, porque eu me sinto emocionado, etc. Mas eu queria ajudar, eu queria dar um dinheiro, eu queria ser um colaborador. Às vezes eu sou um empresário, um empresário que tem um dinheiro para dar, quero ajudar a construir uma casa, gostou dessa casa? O empresário pode estar assistindo a gente, né? Pode nos ajudar também, quer ajudar a Fazenda da Esperança? Então, pode também telefonar. Há um e-mail que você pode entrar em contato, que é importante, esse e-mail, pelo e-mail você pode entrar em contato, solicitar informações também, se comunicar com a Fazenda, anote aí, é belen.m, é isso mesmo, belen.m, arroba fazenda.org.br, isso que está aqui embaixo, belen.m, arroba fazenda.org.br. Por esse e-mail você solicita informações, pede informações, você vai ter também respostas, o escritório da Fazenda funciona de segunda a sexta, aqui na Cúria Metropolitana, você pode entrar em contato com o escritório da Fazenda, aqui na Cúria Metropolitana, de oito ao meio-dia, ele funciona só pela parte da manhã, mas você pode utilizar esses telefones e este e-mail. No final do programa a gente vai repetir e dizer, é um e-mail que você pode utilizar, telefone também, tanto para entrar em contato quanto para ajudar a Fazenda da Esperança. Terminei o bloco anterior perguntando ao Júlio o que ele acha que dificulta o processo de recuperação, vamos usar essa expressão, na Fazenda da Esperança e na vida de uma pessoa que quer sair das drogas. Diga lá, sua experiência é importante. Sim. Dentro da Fazenda, a gente costuma dizer que os três primeiros meses é uma fase de adaptação e que se não bem trabalhada, vai ser um ponto fraco para que ele possa desistir. Então, esses três primeiros meses. Nos três primeiros meses, ele tem que se sentir amado lá dentro da Fazenda. A gente costuma dizer que todo ser humano tem três carências, ser amado, ouvido e levado a sério. Então, a gente tem esses três meses para fazer esse trabalho intenso com ele. Se ele não se sentir, é essa abertura nos três primeiros meses. É tanto de ele se sentir acolhido como também de adaptação na Fazenda. Então, há essa dinâmica. E dentro desse é o quadro de maior existência. E do sexto ao nono, também há um quadro de maior existência. Por quê? Quando chega no sexto ao nono, tem aquele, eu já estou bom. A gente diz na Fazenda, o chá de já estou bom. Ele diz que já pode sair porque o físico melhorou, a cabeça já está livre da abstinência, alguma coisa assim. Já estou bom, posso ir. Dentro da Fazenda, a gente tem esses períodos críticos. E quando o jovem sai da Fazenda, também vem essa realidade. Se ele acha que ele pode fazer tudo, aí ele vai continuar fazendo tudo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Já de São Paulo. Se ele faz tudo, ele vai logo, logo se isolar. Entra o egoísmo e, infelizmente, vem a queda. No processo de caminhada, é uma comunidade de vida cristã. É uma comunidade terapêutica de vida cristã. Então, ninguém vive só. Então, vivemos em comunidade. O jovem sai e vai querer viver sozinho para quê? Então, dentro dessa realidade, a solidão faz isso. Porque na solidão entra o egoísmo. Na solidão entra o eu posso fazer sozinho. Na Fazenda, para tudo que a gente faz, a gente usa um termo, vem junto. Eu não faço mais nada da minha cabeça. Que muitos entram na Fazenda, como eu entrei, porque eu quis fazer tudo da minha cabeça. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E eu fui levando a vida do jeito que eu queria. E aprender a ver junto é o quê? É perceber que eu preciso do outro para caminhar. Como quando eu falei no outro bloco que eu tenho que sair da Fazenda e ser pai dos meus pais, é essa a realidade. Eu tenho que começar a ver juntas coisas também, dentro de casa. Com a esposa. Quantas coisas são... Por exemplo, eu compro um celular, um dependente químico. Eu compro um celular. O celular é mais caro, porque os dependentes químicos todos são ricos. Só que é coisa boa. Isso é natural, porque é ostentar aquilo que ele não é. Mas aquilo ali, se tem um valor financeiro, o valor sentimental para ele não tem. Porque por qualquer coisa ele vende. Coisas da cabeça dele. Eu acho que eu preciso de algo, vou e vendo. Então, esse processo de ver junto faz muito bem. Para que ele possa vir nessa nova dinâmica, quando ele sai, dele ficar bem. Então, a família precisa sentir nele essa firmeza. Então, quando ele está junto com a família, a dificuldade... A possibilidade dele não experimentar a recaída é muito grande. A proximidade com a família. E se fazer família com a família. Então, ele vai experimentar esse processo de recaída quando ele se afasta. Mas quando ele está junto, é muito difícil experimentar. Então, é importante que o acolhido perceba e lide sempre com a sua limitação. É isso? Sim. É por isso que ele sempre fala, eu estou sempre em recuperação. Ele lide sempre com isso. Perceba que ele tem que lidar com as suas limitações. E aceite isso com humildade e com coragem. Com humildade e coragem. São duas palavras que encaixam bem. Humildade e coragem. E isso dá liberdade. Isso dá liberdade. Porque ele não vai se sentir preso numa realidade. O Ministério... A OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que a dependência química é uma doença degenerativa e incurável. Mas nós vivemos a liberdade com dependentes químicos hoje. Hoje, o modelo de comunidade terapêutica, graças a Deus, hoje a maioria é de forma cristã. A igreja está implantada dentro da comunidade terapêutica. Dá essa liberdade. Eu experimento hoje essa liberdade. Eu não estou atrelado à minha vida simplesmente à droga. Hoje, eu sou um pai de família, que cuido da minha família e que também estou dando a minha vida por outras pessoas. Eu tenho dois filhos que eu cuido dos meus filhos. Os meus filhos não estão afastados de mim. Então, essa realidade da liberdade, que a vivência concreta do Evangelho traz, é muito importante. E o Evangelho não isola. Ao contrário, o Evangelho une. Une a família, une a sociedade, une todos. Então, esse processo é muito importante. Nunca só. Sempre junto. É comunidade e é junto. Muito bem. Alguém pode estar me perguntando. E quem não for católico? Será que a fazenda colhe? É uma pessoa que sempre cai aqui. Claro. A fazenda... Porque pode pensar isso, né? Claro. Nós temos um evangélico dentro da fazenda. Convive conosco... Sem problema. Sem problema nenhum. Isso ainda é problema para entrar na fazenda, né? A preocupação da fazenda é restituir a dignidade perdida. Dependentemente de crença, de fé, de qualquer coisa. Que bom. Dependente disso. Agora, dentro da nossa proposta da espiritualidade, por exemplo, dia 30 de abril, nós vamos ter batismo dentro da fazenda. São pessoas que vão ser batizadas, que não eram, que receberam o querigma e aceitaram e pediram o batismo. Segundo, primeiro, a Eucaristia e Crisma, no dia 30 de abril. E não só para os que estão dentro da fazenda. Porque a fazenda, na verdade, ela veio beneficiar toda a comunidade. Por exemplo, a estrada foi aberta, beneficiando a comunidade. Não tinha energia. Hoje existe energia. Nossos vizinhos participam da catequese todo sábado, que o diácono oércio está preparando, né? Exatamente para isso. Então, além deles, e alguns deles vão receber esses sacramentos, os nossos vizinhos vão ser batizados e vão receber a primeira Eucaristia. São já crianças e adolescentes que nunca tiveram contato com a catequese. Então, a fazenda, ela também prepara nesse sentido. Muito bem. Falando agora de voluntários, como é que funciona essa questão? Alguém que quiser ser voluntário, ajudar, como é que é isso, Diácono? Olha, você pode ajudar a fazenda de muitas formas. Inclusive, só indo lá para escutar um dos jovens no dia de sábado, que é um dia mais tranquilo, que é o dia que é folga. Então, você indo lá só para conversar com os jovens, você já está ajudando bastante. Mas, existe o grupo de voluntárias, que organizam bingos, organizam nossos eventos, né? Esse grupo é maravilhoso, é uma bênção de Deus. Então, você querendo colaborar com a fazenda, você liga para a gente e diz, olha, eu posso colaborar com isso aqui. É bem-vindo, né? Então, de várias formas. Você pode também colaborar com o alimento. É muito caro hoje a manutenção nossa com a parte alimentar. Você pode colaborar com o milheiro de tijolo na construção. Eu quero doar 10 sacos de cimento. É muito bem-vindo. Então, hoje, se essas duas casas existem, foi muito assim. Telha nós ganhamos, tijolo nós ganhamos, fechadura da porta nós ganhamos. Enfim, ganhamos muita coisa, né? Entramos com algum dinheiro, sim, com algum recurso. Temos recurso de um convênio com o governo do estado do Pará e temos um também com a prefeitura. Mas, a doação voluntária, ela é fundamental para a manutenção. E outra forma também, que alguns dos que estão lá dentro, acolhidos, não tem mais... Perdeu contato com o pai, perdeu contato com a família. Então, seria bom que alguma dessas pessoas quisesse apadrinhar algum deles lá dentro. Seria interessante, bem... Ah, pode também fazer esse apadrinhamento? Pode apadrinhar. Que já é um padrinho externo, seria isso, né? Exato, externo, exato. O padrinho interno já existe. E durante esse ano, vai ser feita alguma rifa, alguma promoção? O que vocês estão pensando? Olha, a gente está planejando as nossas ações para este ano, né? Por esse ano, nós já vamos ter a nossa festividade no final de novembro, né? Que essa festividade, realmente, é uma ação que arrecada para a fazenda. Mas a gente está pensando agora, no primeiro semestre, já uma tarde alegre. Ano passado foram duas e a gente quer fazer duas esse ano. Uma no primeiro e no segundo semestre. Que são as voluntárias, né? Podemos dizer assim, as senhoras amigas, que organizam esse bingo. Que é muito participativo e com bons prêmios, né? E a gente também pensa em alguma coisa relacionada à rifa. Não sei se de um carro, de uma moto, de outra coisa. Para ajudar nas nossas despesas, né? E que são altas. Veja só, a gente vai inaugurar agora, quer inaugurar agora em março, a terceira casa. Então, a gente já vai para 14, quase 50 pessoas dentro da fazenda. A despesa é muito alta, a manutenção é muito alta para tudo isso, né? Porque a gente não tem um recurso fixo. Nós não temos isso. Ah, posso contar todo mês com aquele valor. Não existe isso. São doações voluntárias. Se as pessoas não se sensibilizarem, uma hora a gente pode chegar e dizer, olha, temos que parar aqui, porque a gente não pode ir mais para frente. Muito bem. Então, eu vou dar de novo os telefones para que não parem por aqui, né? Pelo contrário, continue. 3215-7001, 3215-7552, são os telefones aqui da fazenda, você pode ligar, principalmente pela parte da manhã, para falar com o escritório, funciona pela parte da manhã. E o nosso e-mail é belen.m, isso mesmo, arroba fazenda.org.br. Belen.m, arroba fazenda.org.br. Queria que o Júlio falasse um pouco, qual é o envolvimento da família nesse processo também? Ex-visito, existe algum grupo aqui fora? Como é que a família também é envolvida? Porque a gente sabe que a família, ela ajuda tanto na saúde quanto na doença, né? E como é que a família é envolvida nesse processo? É um papel de essencial importância no processo de recuperação. No primeiro momento, essa ajuda para o jovem vir para a fazenda, né? Quando ele perdeu o sentido, quer dizer, o sentido da vida já tinha perdido. Quando ele perdeu o sustento dele, ele vai para a família e a família ajuda a estar. E no processo de caminhada, a partir do terceiro mês, a visita é de sua importância. Quem tiver a oportunidade ainda de ver uma primeira visita, vai ver quanto é emocionante. O jovem passa três meses sem ver a família, no terceiro mês ele vê a família. É um momento de... é muito emocionante. Muito emocionante. Porque lá não pode usar telefone, celular, como é que é isso? A gente tenta desligar o jovem do mundo. Ah, tá. No sentido de que ele possa entrar na dinâmica da fazenda. Se a gente dá espaço, o WhatsApp já está destruindo famílias, imagine o que não vai destruir. Eu falo assim no sentido de que a gente precisa viver em comunidade. Nada que isole é bem-vindo. Então, a família tem esse papel de extrema importância. E a comunicação por carta. Eu lembro quando eu recebi as famílias cartas na minha recuperação. O meu filho pedia para ler a carta várias vezes. Porque o meu filho chama de meu negão. Aí ele dizia, quando vinha meu negão na carta, ele ficava rindo demais. Então, tem essa realidade, o carinho que é expresso na carta, as palavras sinceras que vão na carta, a desculpa, o perdão. Então, essa comunicação da essência da comunicação é fantástica. Então, a família ajuda nesse processo. A família não existe acreditar que a gente possa fazer lá o papel sozinho. A família tem que entrar. E tem o Grupo Esperança Viva aqui fora. O grupo onde a família, junto com os independentes que passaram pela fazenda, ou pessoas que só passaram pela fazenda sem concluir o ano, vão para partilhar desse carisma que vivemos hoje. Esse carisma que é reconhecido pela igreja. Então, é uma maneira de ajudar. Ajuda no que diz respeito à família a entender o que o jovem está passando lá. E, como já tem pessoas que já têm experiência, ajuda o jovem a experimentar a vida nova aqui fora também, com experiência de quem já está aqui fora. Muito bem. Um desejo de sucesso a vocês no trabalho da fazenda. A gente fica muito feliz pelo trabalho que a fazenda está proporcionando. O programa Janela Aberta está sempre de janelas abertas, aqui para a fazenda da Esperança. Sucesso. Eu queria agradecer a vocês pela presença no programa de hoje. Eu queria agradecer ao Júlio pela presença dele, ao Diácono Marcos pela presença dele. 30 segundos para as suas considerações finais, Júlio, por favor. Olha, é como o Diácono Marcos estava comentando, né? Contamos com a ajuda de vocês para que a fazenda possa continuar fazendo o seu trabalho, né? É impossível a gente pensar que caminhar só na vida interna vai resolver algum problema. Não. E também a visita. Tanto o apoio financeiro, como o Diácono Marcos falou, como também a visita. E, no ano da misericórdia, temos a Porta Santa e a visita ao necessitado, ao que está necessitado. Estive doente e fosse me visitar. É muito importante. Então, contamos com a visita de vocês e com a ajuda de vocês também. É verdade que ele falou que na Porta Santa, o Dom Alberto disse que quem visitar a fazenda ganha as indulgências plenárias. Então, a fazenda é um local de indulgência, né? Não é isso, Diácono? Eu estou enganado. Essas considerações finais até me interferiram. Exato. A fazenda é local de peregrinação. Você pode peregrinar com o seu grupo da paróquia, da sua comunidade, e lucrar as indulgências dentro da fazenda, né? Na verdade, são três locais aqui. A Catedral, a Basílica e a Fazenda da Esperança, né? Então, o que eu posso dizer para você? Vá visitar, vá conhecer, vá ver o que a gente tem feito lá, né? Eu tenho certeza, se você visitar a Fazenda da Esperança, você vai voltar com outra ideia e com o coração mais aberto para ajudar. É isso que nós esperamos de vocês. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Espero encontrá-los em outros programas aqui. Muito obrigado, Téo, e Deus abençoe. Tá certo. Muito obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana, mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.